Olá, eu sou o Chico, sou um ser humano como outro qualquer, tenho uma namorada chamada Marlene e muitos amigos. E como todo ser humano, gosto de ouvir uma boa história. Ando por aí colecionando fatos, causos e até algumas mentiras. Mas sabe, o que eu gosto mesmo é de contar uma boa história. Não importa como, em quadrinhos, por escrito, teatro e até em filmes. Pois é, nem me lembro direito, mas em algum momento da minha vida, decidi que trabalharia com cinema. Olha o seu cilindro, olha o seu cilindro. Quem me dá um dinheiro, marca que é chocolate e aí quem me dá dinheiro para o cinema? Eu nego meu prazer, teu pai vai deixar marcar? Deixa, meu pai deixa sim. Até me lembro do primeiro filme que eu vi. Foi Máquina do Tempo. Eu fiquei fascinado, imaginando como era possível tudo aquilo acontecendo dentro daquela terra. Então decidi me tornar um realizador cinematográfico. O nome que se dá para quem faz filmes é cineasta. Foi isso que eu virei. E nem me lembro quando. Moro em uma ilha no Atlântico Sul, chamada Ilha de Santa Catarina. Um lugar cheio de histórias. Aqui, matéria-prima não falta. Mas é preciso escolher uma boa ideia. Pode partir de um personagem, uma coisa ou uma situação. Depois é preciso trabalhar em cima da ideia. Mas às vezes a inspiração não aparece. Principalmente quando falta dinheiro no banco ou outros problemas. Então você precisa resolvê-lo, senão o trabalho atrasa ou para. Vamos lá, siga em frente, sem enrolação. Palavras num papel. É assim que se começa um roteiro. Eu gosto muito de uma frase do Jean-Paul Carré, que é um grande roteirista francês, que fala que a gente sempre filma contra o roteiro e depois monta contra a filmagem. Eu, por exemplo, já escrevi roteiros que eu mesmo filmei e roteiros que outras pessoas filmaram. E é óbvio que quando outras pessoas vão filmar, a diferença do produto final é infinitamente diferente do que quando eu mesmo filmo. O roteiro é um guia para que imprevistos não aconteçam. Mas no começo do cinema, por exemplo, não existia roteiro. As primeiras projeções de cinema não aparentavam ter o potencial narrativo que havia naqueles fotogramas. Parecia uma curiosidade, mas o tempo mostrou que a forma mais popular de contar histórias estava sendo projetada numa sala de cinema mais próximo de você. E se tornou um grande negócio, um dos mais rentáveis do mundo, sobretudo nos Estados Unidos da América. Uma indústria com uma linha de produção de grandes estúdios e orçamentos gigantescos que exportavam suas histórias e sua cultura para todo o mundo. Bem, por aqui isso não existia. Quer dizer, eu me lembro que uma certa vez num sábado de verão, quando eu era pequeno, fui vender banana recheada num balneário. E naquela manhã, não consegui vender nada. Foi quando surgiram aquelas pessoas carregando câmeras e tripés. Era o pessoal do Grupo Sul. Eles estavam filmando o preço da ilusão. E dizer que eu ganhei dinheiro no primeiro longa-metragem catarinense. Essa ninguém acredita. Se é tão importante para o Brasil criar uma cinematografia, e se nós gostamos tanto de cinema, por que nós não fazemos um? Sem pensar nas dificuldades, nos óbitos que havia. E dessa conversa, por que não fazemos um? Um dia resolvemos fazer. Ninguém tinha experiência de cinema, nem de teatro. Ele tinha uma coisa preciosíssima. 70% de exteriores de uma Florianópolis que não existe mais. É, o tempo passa. O cinema como conhecíamos está desaparecendo. Durante todo o século XX, a sociedade entendia o cinema como uma experiência coletiva numa sala escura. As salas de cinema eram imensas, com muitas poltronas. Hoje os cinemas de rua estão fechando. Reflexos de uma época. Acho que o Cine York foi o último cinema de rua da grande Florianópolis. E não eram só as películas estrangeiras que garantiam o sustento do exibidor. O cinema brasileiro também teve seus momentos da fila fazer volta no quarteirão. Mas quando decidi ser cineasta, a situação piorou. Posso ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional? Alô? Alô? Oi, amor. Escuta... Tudo bem? Ah tá, depois a gente conversa sobre o roteiro, tá? Escuta, é super importante. Liga o rádio agora. Mas tem que ser agora, Chico. Tá. Tá bom, um beijo. Tchau. A censura foi instituída e a liberdade de expressão cerceada neste período. O Brasil entra numa crise dos direitos fundamentais. O cinema perde mais uma vez com isso. Foi uma mordaça. Não só no cinema, como no teatro também. Eles invadiam o teatro. Paravam no meio do espetáculo. Filmes. Antes de começar os créditos, o filme mesmo, tinha uma coisa lá chamada liberação da censura. E era obrigado a botar aquilo, porque aquele filme foi liberado pela censura. Quer dizer, é o que eles queriam. Aquele filme foi feito como eles queriam. Os estudantes representavam muito dessa resistência. Principalmente nas universidades. um dos poucos redutos de criação e crítica. Um deles era o Guka. Quem é que poderia me ajudar a esclarecer sobre isso? Ah, já sei. Gilberto. Pode falar um pouco sobre o o Grupo Universitário de Cinema Maduro? Eu estudava na engenharia na universidade. Bem naquela época lá de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Aquela história toda lá do Glauber Rocha, né? A engenharia fez um convênio que veio da Alemanha Oriental. 10 projetores 16mm e 10 filmadoras Bolex 16mm e uma cabine de cinema 35mm que é essa que está aqui hoje no SIC. Aí um grupo lá conseguiram ter acesso a uma das câmaras dessas de filmar e resolveram fazer um curta-metragem para se apresentar num festival de cinema amador que tinha no Rio. E como eles não tinham alguém que operasse a câmara e eu trabalhava de fotógrafo nessa época na minha pesquisa sobre desterro, a cidade antiga e tal. Eles me convidaram para eu ser o câmara e topei, mas não tinha conhecimento nenhum de câmara, coisa nenhuma. Botamos um filme lá dentro e filmamos como se eu estivesse com uma câmara fotográfica um filme de 100 asas feito tudo num grito mesmo. Quando era externo, tudo bem, sol forte, velocidade 100, abertura 8. E quando era interno, câmara na mão fixa, o máximo possível para não tremer, velocidade 30, todo diafragma aberto, sempre na próxima janela onde entrasse uma luz. foi tudo muito precário. Você acha que pode dizer que esse período foi um surto? É, foi uma ocasião. A repressão começou a ficar forte. Eu lembro que eu estava na Felipe Schmidt, ali perto do Senadim, no Rio. Eu queria fazer um filme sobre Florianópolis como fizeram com Berlim, Metrópole, um filme antigo do cinema alemão. Eu queria fazer uma coisa muda, só com alguns sons. E eu estava pegando uma cena bem de manhã cedo, deitado no chão. Chegou três caras de gravata. E aí? O que você está fazendo deitado aí, ô vagabundo? Não, eu só estou fazendo... Opa! Ei, ei! O que é isso? O que é isso? Espera aí, calma, cara! Calma, calma! O que é isso aí, rapaz? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É isso aqui, é uma... É uma bomba. Que bomba! O que, cara? É isso mesmo. Enche de porrada. Não! Não! Pegaram a cama, abriram, levaram o filme e jogaram. Eu, depois que tive essa experiência aí de ter perdido a quantidade de filmes ali de coisa que eu tinha feito ali naquele dia lá, eu desisti, né? Que dureza! Como continuar a fazer filmes assim? Ok, ok. Chega de enrolação. Está na hora de enfrentar a dona Marlene. Sabe como é, né? A gente precisa conversar. Chico, olha pra mim. Sim? É sério. Eu estou triste. Muito triste. O que foi? O que é que tu queres da vida, hein? Sabe, cara? Comprou uma câmera, tá? Comprou uma câmera a prestação. E o nosso futuro? Amor, eu estou falando sério, entendeu? A gente está sempre conversando sobre a mesma coisa. A minha tristeza passa raiva. Eu não aguento mais. Eu te amo, eu quero ficar contigo, mas não dá mais. Parece que tu és cego. Cego. Não, não vou te deixar falar, entende? Agora eu já não estou nem mais triste. Eu estou indignada com essa situação, Chico. Deixa eu falar. Chico, cai na real, cara. Cai na real. O cinema ou eu. Jurandir, o último dos projecionistas de cinema de rua, me disse. Sabe, Chico, as mulheres são assim mesmo. Se ela gosta de você, vai te acompanhar até o fim, meu caro. Coloque seu filme na lata e pegue a estrada. Uau! Como é bom ter amigos para me apoiar nessas horas. A decisão não era tão fácil assim. Eu parecia meio perdido, sem rumo. Tu é um cara, um baita artista, né? Um dia o Olimpo vai vai ser aberto para ti. Tu vai sentar ao lado dos grandes, hein? Eu acho que quanto mais nomes surgirem e se fixarem eu vou fazer cinema, amanhã depois nós teremos um núcleo de cinema em Santa Catarina. Então, se tu gosta disso, se tu achas que é a tua vocação, tens que persistir. Qual seria a alternativa se não fizesse cinema? Continuar trabalhando no cinema, com o bilheteiro. Então, eu acho que está respondido, né? A minha decisão era difícil, mas o que Marlene não sabia é que ela fazia parte da minha escolha. Eu só tinha que convencê-la da maneira correta. Marlene, entra no carro. Será que Chico vai conseguir fazer seu filme? Parece que eu estou vendo bronzeadores ardentes. Não, não. E Marlene? Permanecerá ao seu lado? Vai ganhar dinheiro com o cinema? Ué? Viva! O Chico vai ser a primeira pessoa nessa cidade que vai ganhar dinheiro com o cinema. Um homem entre duas paixões. Conheça um pouco mais do cinema em Santa Catarina nos próximos episódios destas. Histórias de cinema. O carro caiu! O carro caiu! O carro caiu! Viva! O carro caiu! O carro caiu! O carro caiu! É o negócio do momento, meu amigo. O chico ai está dando a maior grana. O cinema é o negócio do momento. Aí, dica. Espera de... Segura de hoje. Fica uma vez. Tá bom? Fica a longa vez. Legenda por Sônia Ruberti